Boa sorte pra você! Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Bola laranja, número 09. Laranja, 09. Bola cinza, número 08. Cinza, 08. Foram sorteados dois números. Faltam três, você ainda tem chances. O prêmio está acumulado, pode sair pra você hoje. Bola preta, número 27. Preta, 27. O globo segue girando, você chamando, a sorte chegando. Bola rosa, número 76. Rosa, 76. E agora o quinto e último número da quina. Boa sorte pra você! Bola preta, número 77. Preta, 77. Vamos confirmar os cinco números sorteados no concurso 5.961 da quina. Confira comigo. As dezenas sorteadas foram 09, 08, 27, 76 e 77. Os auditores do Ministério da Economia confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Muito bem, sorteio realizado, validado. Lembre-se, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado, acessando loterias.caixa.gov.br.